Vou mandar um salve lá pra galera da Churubita de Arigum Mandar um salve lá pros meus colegas lá da faculdade Mandar um salve lá pra galera da Rádia Mandar um salve lá pros minhas ex-namoradas Mandar um salve lá pra galera da Usina Mandar um salve lá pros meus amigos do Orhut Vou mandar um salve aqui pros meus parentes daqui do Nucuz, lá de Goiânia e lá da França Vou mandar um salve lá pro Bardastil, lá pra saída da Americana Vou mandar um salve lá pro Aquila Turiana Vou dar um salve lá pros meus colegas sentados lá na porta do colégio Esperando as meninas sair Até a próxima com salvos do Mandibu pra Tiago Tchau!